Bom dia, Mônica Torres. Bom dia, Ricardo Cipola. Bom dia. Bom dia. Fala aí, galera ligado no canal Sobre Skate. Hoje a gente tá começando mais um Sobre Skate Visita. Terceira semana consecutiva. Meu sonho, fazer um Sobre Skate Visita todo final de semana. Louveira. Louveira. Não faço a mínima ideia de onde seja. O que tem lá? Uma pistinha, só de total, novinha. Tem que estar em cima do cavalo já. Que que é isso? Que que é isso? E aí? Cadê que é frango de verdade? Bom dia pra você. Vida saudável de quem toma coca no café da manhã. Pode fugir da dieta. Um brilho ao seu franguinho. Então, galera, a gente tomou café da manhã... Quase bateu. A gente tomou café da manhã aqui... A gente perto de onde? Mas de um dia aí, tu falou? Perto de um dia aí. A gente tá perto de um dia aí. E aí a gente tá indo pra... Louveira. Uma pista que foi inaugurada há pouco tempo. Exato. De 300 metros. Ó, da energia aqui, ó. Chamaram o docinho agora. Então, galera, chegamos aqui em Louveira. Olha essa vista aqui. Agora, olha essa pista. Pista completa. Vários obstáculos diferentes. Uma vista irada dessa daqui. A gente vai começando agora. O sol tá forte. A pista é nova, então tá tudo perfeito as transições. Vamos ver o que que sai aí agora aqui em Louveira. O que está aqui em Coisa? No, olha ela! Ia, é! Se lembra o doce, de novo, vai. Sesto é, ele, o golo. Uh, eu vou fazer o Super Howling. Cura mais um boho num dia. Cura mais? A gente se tem! Vamos lá. Primeira vez. O que é esse calor? 47 graus. De pura ultravioleta. Da hora ver a camiseta camuflada. A bateria é a parte seca. Acabou a parte seca, acabou a energia. Acabou a parte seca, acabou a energia. Eu já era, já tá na segunda camiseta. A gente tá andando faz... Na real a gente chegou meio... Sonado com a pista. E a gente andou uma hora e meia mais ou menos. Sem filmar. O que você tá achando desse calor? Calorento. Tá calorento esse calor. Tá. Por que a gente parou de andar? A câmera esquentou. E o Ab, em vez de deixar a câmera esfriar, ele tá usando a câmera pra ficar filmando a minha cara. Filmei como é que tá? Você gostou? E o se espelha? Que delícia. E custa quarenta centavos. Acessível. Como é que é o nome? Gluce. A maçãzinha. Gluce. Uns quarenta graus, ó. Isso aqui vale ouro. Chama no Gluce. Chama no Gluce. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.